A CIDADE NO BRASIL 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 e, você está aqui na família, ela mostra algo que você tinha e pensado a não, eu tinha pensado em 100 mil dólares... Isso é só nos 100 mil dólares. Você tem que ir embora essa aí. Aleluia! Já começou mal, aleluia! Você tem que estar no domingo... Mano de confiança, isso pode nos amedômenar de problemas... Em uma igreja... Você não tem que não tem que ser no pastor amigo... Eu acho que o pastor não vai dizer que é o pastor... Você não vai ir vão decidir... Você vai sair para o ministério à lice, então eles te vão ouvir... Quando você fala que as outras égisos não tem que impor a mesma, então o pastor não tem que impor a mesma, e o pastor não tem que te fazer, isso que não tem que impor a mesma, não tem que impor a mesma. Aleluia! Mesdames e não tem que ter solução, você não tem que ter solução. Então, quando não temos confiança, o que Deus te avançar, a liger, a avanço. Amém! Nós devemos ter confiança entre os filhos e as vergonhas, e não a o pastor, e os filhos, e os filhos, e os pastores. Amém! Se não tenho confiança em mim, eu não pergunto para você. Se não tem confiança, e não tem vontade de conviver, Ele não é venu para se ter priado, ele não é venu para atacar. Já, eu não vou prazer, eu vou prazer, eu venho como assim. Para que você não possa me enviar. Então, a confiança, não é para onde você passa, tem que você tenha confiança. Aleluia! Ava-se a confiança em Deus e a confiança em Deus. Nós vamos começar a ter confiança em Deus. Vamos tentar desenvolver esse termo rapidamente, para o tempo que você está a louer. Aleluia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o sete lei que nós vamos desenvolver, será que você 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 tenha confiança em Deus. E porque todos os dias começam por lá. Proverbe, chapitre 3, versículo 5. Ava confiança em Deus. Proverbe, chapitre 3, versículo 5. Proverbe 3, versículo 5. Proverbe, chapitre 3, versículo 5. Proverbe, chapitre 1, versículo 5. Proverbe, chapitre 3, versículo 5, versículo 5. Provar, chapitre 3, versículo 6. E a eternidade. A eternidade. Para o eternidade, para o eternidade, para o eternidade, para o eternidade. E a dido. No dia 20, No dia 20. O dia 20, No dia 20, Amém. o rei é partiu, Josaphat é partiu e Deus lhe disse, não há a pecado, não há pecado e Deus envolveu um profeta para falar, ele lhe disse ele lhe descembra, descendendo na vallée e eu não vou falar de você, confie-se em lhe da minha Deus e você será afirmado, confie-se em seus profetas e você réussirá os outros passagens que nós vamos ver nos livros dos profetas capítulo 3 versículo 5 nós vamos ver, confie-se em lhe da minha de todo o coração e não te abriu não te abriu, não te abriu, não te abriu confie-se em todo o coração, não não parte, confie-se em todo o coração e a lhe da minha e disse que ele disse, confie-se em lhe da minha até a pedido, não sei se não, não sei se não mas, mas para sempre porque o eterno é o rejeito do século, ele diz ele é o rejeito que ele não pode se abrôner, ele não pode não pode se abriu, não se confie-se em lhe da minha nós vamos exibir a confiança em lhe da minha Nós nos demandamos de acreditar em Lui, de se sentir em segurança auprès de Lui. De não acreditar em Lui, porque sim, o contrário é a dúvida, a crainte. Nós nos demandamos de não acreditar em Lui e a confiança em Lui. Não há de acreditar em Lui, mas que Ele é capaz, Ele vai fazer. Hoje em sépício, não se pergunta por que Ele não há muito de milagre? Por que Ele não agiu? Porque as pessoas perdiam confiança em Lui, eles perdiam confiança em Lui. Você pode começar a prestar, mas você já tem doutes, mas você já tem doutes. Você diz, eu não acredito, mas você já tem doutes. Você já começa a doutes, mas você não acredita em Lui. Você não acredita em Lui, convite-te em Lui em todas as coisas, em todo o seu coração. Quando você confie em Lui em todo o seu coração, você lhe faz confiança, Você diz a fé em Lui, você tem que ser assurado em Lui em segurança. Você tem que ser assurado em Lui, você tem que ser assurado em Lui, você tem que ser assurado em Lui. Você tem que ser assurado em Lui em pé. Mas eu a ver minha família, eu tenho que ser assurado em Lui, eu tenho que ser assurado em Lui, o ser assurado em Lui, eu tenho que ser assurado em Lui. porque isso não é barulho, mas não tem confiança em Deus. Existem pessoas com as assurances de vida, mas eles estão mortos. Quando eles não mostramam as pessoas com quem eles vivam que eles estavam assurances, eles não fizeram as assurances de vida. Aleluia! Quando as assurances de vida, eles não fizeram assurances. Mas as assurances de vida, quando eles fizeram assurances, eles começam a fazer um processo. Não há isso para que nós possamos dar isso. Nós não fizemos automaticamente. Isso vem depois. Se você está presente, você pode entrar com seu dinheiro com seu dinheiro. E eles vão dar o dinheiro mais vocês não fizeram as papis. Aleluia! Mas com Deus, não precisa fazer o papo, não precisa fazer o testo médical para que eles possam assurances. Com as assurances de vida, eles fazem o testo médical. Se você está já malvado ou não. Se você está malvado, se você não tem o telefone, se você não tem o telefone. Se você está malvado ou não. Mas Deus, que tu sors antigo ou não, que tu aies, je ne sais pas, a bonne santé ou não, que tu puisses, je ne sais pas, avoir des papiers ou não, que tu aies signé ou não, qu'on t'a fait des testes médicaux ou não, tu vois, il t'assure na vida éterna. Il te promett, il va réaliser, et il te garantit, il trabalhar, je n'ai pas produit de votre cœur, il va se manifester, le every神 te promett, il va les ré 2005. La parole qu'il t'a donné, il suffit que tu les suivas et Dieu va contribuer dans ton existence, mais le peuple de Dieu, les selfishs de Dieu, il est crié par Dieu, comment vous n'êtes qu'il est païen, il est soin de dire? Aleluia! Eles falam, eles dizem que Deus não existe. Mas não há um prédio que Deus esteja. Enquanto, eles dizem que Deus esteja. Est-ce que Deus existe realmente para Deus? Porque eles dizem que Deus existe. Aleluia! Enquanto, Deus esteja chrétien, mas ele não sabe se Deus existe ou não. Ele não há de preuves. Não há de preuves de papias, para prouver que Deus existe. Você tem que acreditar que Deus existe, mas de preuves que Deus existe, mas que Deus ainda existe. Aleluia! Aben... Ele não há de preuves de paião. Ele não há de preuves! Ele vai fazer primeiro à Deus, a Pai, a Sa Mãe, aos Ancernais, aos Esprits, ao Poutume, Ele vai fazer confiança em Deus. Aqui, Jusako! Ele fez confiança em Deus. 2 Coríntios 20 e 20. Ele fez confiança em Deus. Ele foi já adressado. Ele foi já declarado. Mas Jesus que Jesus que Jesus fez confiança em Deus. Ele foi procurar Deus. Ele foi procurar Deus. E quando eles priam, Ele é o seu combate. Eu quero conviver para vocês. E quando ele entrou, Ele foi deixada em Deus. Eu tenho confiança em Deus. Confiei-me em Deus. Ele foi. Sois-je sure que eu vou agir. Ele é a segurança que eu vou combate. Ele é a confiança que eu vou intervenir. Ele é a confiança que eu vou vouloir. Ele é a confiança que eu vouloir faire quelque chose. Seis que souverain, eu vouloir. Mais confie-vous em mim, alors que vous serez avec vous, vous serez confiés. Mais prenez confiance. De fois, on se sent qu'on est désemparé. On n'a pas la force. On n'a pas le courage pour aller de l'avant. On n'a pas le courage. Mais nous devons avoir la force. Et ce que passe, c'est dans la parole de Dieu. Dieu a dit dans cette situation, que je ne connais pas. Il agira. Alléluia. Je suis malade. La Bible est en quoi? Combien à moi? Parce que même si nous sommes guérés. Dieu me dit que nous devons guérir. Alléluia. La Bible était là que Dieu a guéri ma timée. Il a guéri la peine de la fièvre. Il a nécessité sa vie. Il a nécessité sa vie. Il peut aussi faire quelque chose pour moi, même si c'est tard. Même s'il n'intervient pas, mais je sais qu'il nous voit, il va faire quelque chose. C'est ça avoir confiance à Dieu. Avoir la foi. Alléluia. La Bible était en quoi sans la foi, il est impossible de l'acheter à Dieu. C'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire à Dieu. Capitre 11, verset 6. Sans la foi, tu ne peux pas être à Dieu. Et puis, c'est-à-dire à Dieu. Chaque chapitre 1, verset 7. On nous dit que quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'est comme des vins qui souffrent de tous côtés. Il va t'aspirer. On va de ce côté-ci, on va, les difficultés, on va avoir de ce côté-ci. On a vu de ce côté, il s'en vient de ce côté-ci. Il n'a pas de position. Mais quand on a confiance en Dieu, on va de faire confiance, on va avoir l'assurance qui est avec nous et qui va intervenir. Alléluia. C'est une assurance que nous n'avons pas besoin de papiers remplis, mais nous avons une assurance éternelle. Il est le prochain des siècles. Il est l'ancien des singes. Il vit de l'éternité en éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Vu qu'il voit le commencement de ton problème, avant que le problème commence, et il voulait la fin de ce problème même, avant que ça n'arrive à la fin. Avant que toi tu sois née, il te connaissait pas ton nom. Comment ne pas avoir confiance à une personne comme je peux vous dire ? Si les sorciers, les satanistes, les ficheurs, les magiciens, les voyants, les gens partent des consultés pour savoir ce qui s'est passé. Et je vois souvent dans une émission, et aux États-Unis, il y a une émission où on fait des enquêtes. Quelqu'un qui a perdu un ordre dans sa famille pendant longtemps, la police a fait des recherches, n'a pas rien trouvé. Ces gens, la plupart d'entre eux, finissent par aller chez les voyants pour qu'on puisse leur dire ce qui s'est passé. Alléluia. Tu vas aller là-bas, tu vas détecter les choses, mais aussi tu vas à la clame des esprits. Mais pourquoi pas faire confiance à Dieu qui te dit ce qui s'est passé, que l'évitation la fait seulement. Amen. Et si on te disait ce qui s'est passé, c'est que la vérité, c'est qu'on se débrouillé par la folie. Mais si on a confiance en Dieu, il est la force d'être éliminé, il est aussi la force d'être éliminé, il est la force d'être éliminé, qu'il soit la paix au nom de Jésus, qu'il soit la paix au nom de Jésus, et non qu'on vient s'entendre. Et non, dans la Bible, si on regarde un homme dans la Bible comme les hommes comme ta fille et les victimes, Abraham, mort de Père dans la voie. Regarde donc à l'une de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 1er. Verset 1er. Verset 1. Verset 1er. Verset 2er. Verset 1er. Verset 1er. Verset 1er. Verset 1er. Verset 1er. Verset 2er. Verset 1er. Si on continue, on va voir ce jour. Abraham, Dieu a parlé, mais il a fait, il n'avait pas entendu Dieu, il n'avait jamais jamais rencontré Dieu. Alors les derniers sont dans les niveaux de deux, c'est beaucoup plus clair. Et ça, ça fait vous parler déjà, vous pouvez prendre ça comme votre verset. É a clé do capítulo 11. Do capítulo 11, vamos fazer o versículo 8 do capítulo 11, e depois do capítulo 24, do capítulo 11. É por la voz que Abraham, doce de sua vocación, que ele é parte de um grande efeito, que ele deve receber um heritagem. Ele é parte sem saber o que ele tem. É por la voz que Abraham s'est abrindo na terra promise, como na terra étrangente, habitando-se de prudentes, e Isaac e Jacob com a heritagem da mesma promessa. Ele é entendendo a cidad que há de solidão. Ele é bom de Deus, que é o arquiteto, que é o constructeur. É por la voz que Saga, ele-même, malgré seu âge avançado, não é capaz de dar uma oportunidade porque ele cria para a fidelidade de seus heritagem com a promessa. Eu tenho que poder dizer you are the first name of the Father, which was the first name of the Father. You are the first name of the Father? É por isso que ele quitte a l'Egypte, sem ser esfriado da coléria do rei, que com ele se monta febre, como ele que era invisível. É por isso que ele fui a faca e a situação de sang, que o extermínio não puxou a parte do primeiro ministro israelita. É por isso que ele atravessou a mão rosa como um dia seco, que os Egipto, que os Egipto, que em fiquem a tratado, furem embutidos. E que dirai-je encore qu'avec o tempo de m'enferir? É por isso que ele vai ficar aqui. É por isso que não foi que Abraão a quittado seu país. Ele teve uma vontade. Ele foi um país que Deus lhe prometeu. Ele nunca foi de seus olhos. Ele saiu de sua família. Ele partiu sem saber onde ele ia. Ele seguiu sem uma organização de Deus. Ele partiu sem saber onde ele ia. Mas ele partiu sem saber que que Deus tinha falando. Ele mandou ambi importe tentando-lo. Mas você não acredita nas promessas de Deus. Nós devemos ter confiança em Deus, ter a confiança em Deus, ter a confiança em suas promessas. Não doutem em suas promessas, não doutem em sua própria força, não doutem em sua dignidade, não doutem em sua autoridade, não doutem em sua capacidade. E a confiança em Deus, e a confiança em Deus como Abraão, ele é convidado, ele é um país de terça, um país de promessas. E ele é ouviu, sem saber onde ele é. Porque ele não acredita em sua confiança em Deus. Ele não acredita em sua confiança em seu Deus, seja que Deus, ele acreditando a uma vida a eternidade, ele é que Jesus disse que Deus não vai me preparar uma place. Quando eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu vou te dar a fé de lá onde eu sou, que você sois também. É uma promessa que nos fazemos, nós vamos fazer a fé de fé. Pessoa em essa promessa que o seu nome existe. E há de dizer hoje que não se crie, não se crie, não se crie, não se crie, não se crie. Ele não não acredita, ele não acredita, ele não acredita, mas ele é chrétien, ele se vive de chrétien. Mas nós temos de ter confiança em esse Deus, de ter confiança em sua promessa. Quem tem prometido, ele é para nos preparar, ele é para nos preparar, ele é bem tempo que nós possamos nos preparar também para a tente de sermos, de sermos, de sermos, de sermos, de sermos. Como ele prometido, ele não pode jamais mentir, ele não pode mentir, mas não existe para mentir, o que ele disse, ele é feira. Aleluia! E aí você não acredita que você não acredita, ele não acredita. O que Deus promete, ele é feira. Ele promete o que Deus promete e ele realiza. Mas é questão de fazer confiança. Souvent, não há confiança. Em tempos de tempo difícil, não há confiança. Em tempos de tempo difícil, não há confiança. Em tempos de tempo não há confiança, ele não há confiança. Mas em confiança em Deus, ele não dá a confiança. Aleluia! A princípio de Jesus, a Deus que Deus lhe amém. Se eu te pedi que Deus te dê a servido, eu te dono essa a escolha. e confiança a seu Deus mesmo se você não tem mais não tem confiança Jesus disse que não eu te daria alguma coisa mesmo se você ajudou a essa chance de ser partida sache que tu puderas o meu Deus Aleluia, Deus te daria o tempo que ele te visitou Moisés ele não é preparado por que ele a quittado a vida de faraão por que ele tinha os olhos pisados sobre a promessa e ele é sautido sem saber o que ele fosse mas ele entrou ao país e ele é parte ele é refusão a ser apelado filho da filha de faraão ele é parte para a fé Aleluia a ser a viagem a ser a borgueira a ser a maison royale a ser a borgueira a borgueira e ir no deserto sofrir não sei jamais o que ele vai chegar ele vai chegar no deserto ele vai chegar no deserto ele vai chegar no deserto todos os dias ele vai chegar no deserto 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 Deus te disse que não avance para lá. Eu vou partir, eu vou um mur. Eu vou partir à Deus que você vai dar um mur. Se ele me diz que você vai dar um mur, eu vou dar um mur. Porque você pode também abrir um cheveu para esse mur. Você não pode abrir todos os esqueletos dentro doido. Você não pode abrir uma imagem de qualquer coisa. Você não pode abrir uma linha dentro do diner, todos os nois, todos os doidos. Mas você avance também para ele. Porque você tem que você tem que você tem que fazer um cheveu para esse cheveu divino. Aleluia! Mas se você tem ouviu, as pessoas pensam que dentro da vida vem. Se você tem que falar, tudo será bom. Lá você me diz que você vai dar uma imagem de Deus que não foi passada. Aleluia! Eu pensei que já tinha fatiguado esse testemunho de Deus que não foi passada. Eu não posso te dizer uma coisa que não foi passada. Aleluia! Isso é difícil. Tudo é tão nois. Tudo é tão sombrio. Eu pensei que você tem que me falar de Deus que não foi passada. Mas as pessoas me disseram que não foi passada pela família. Eu pensei que Deus nos falou que foi o seu marado. Para você dizer que não. Mas as pessoas falavam sobre Deus que não foi passada pela vontade de Deus. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil, mas é que Deus te falou. Aleluia. E eu marchei por seu cheveu porque Deus te falou. Tudo o que eu estava me discutindo, eu não sei se que eu estava me tromper. É que eu estava meu espírito. Aleluia. Você sabe que eu estava te falando, 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 E aí, o meu Deus, 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 todos os pastores que eu confiais com a confiança, meu Deus, meu Deus, me dá para a vontade de ser des nis, o meu Deus, o meu Deus, eu sou dos e péssac, e quando ele vem, agora ele vem a morrer na sala de consagração, ele vai ficar com a mala, aleluia, era complicado, mas era para a partir da paz, eu comecei a prier, meu Deus me dá proche e eu também, eu comecei a prier, amém, Se você é mal a vida do mundo, se eu faço isso, se eu passar, 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 não, não. Não, não era o que era difícil. Mas a uma confiança com Deus. Aleluia! Hoje, quando você tem que fazer confiança a Deus em seu couple? Combien de vezes? Se você não tem que ter confiança a Deus, como você não tem que ter confiança a seu conjunto ou a sua conjuntura? Como? Se você não tem que ter confiança a Deus, como você deve ter confiança a Deus? E se você não tem que ter confiança a Deus? Não, não tem que ter confiança a Deus. E eu, Jesus é a Deus. Amen. Que Jesus choisisse a Deus. Di�, como você tem que ter confiança a Deus. Ele tem que ter confiança a Deus em seu? E aí ele tem que ter confiança a Ele a quem que ele pense. Est-ce que você tem que ter confiança a quem que ele pense? Se Deus tem que ter confiança a quem que ele pense. Eu não tenho confiança ao Senhor. Se Deus conheça a quem ele pense ao Senhor. A Deus de confiança a Ele. Agora, firme e propós... Souvent, a gente diz que você, Senhor, eu vou te seguir... Dianos, primeiro, quando disserciam alguma coisa, nos companyios chegam no dia. Eles falaram no dia, não eu não, eu não vou tempo, hoje eu volto, eu vou ficar de novo. Eu sou tão fatiguada, atrapada, você parla, mas não realize a sua parte. Nós começamos a falar como um honrar, nós começamos a falar como um homem, nós começamos a obrar a Deus porque nós não temos a confiança. Como é que é um grátio sem ter confiança em Deus? Isso é um grande peça de mancar a confiança de Deus. é também mancar de respeito a essa pessoa porque ele não tem nada e depois você te levantou do e você começa a falar em contigo acúlpilos de lá de 3 um único pécho à forcer os após que os após estraíais nem desistades e fizeram e fazer o que é que eu não vou fazer isso Alleluia e esse pécho a fazer que esses jambes meusent todos todos os que a pris l'Egypte eles são todos sempre que a lei é que ele é judeu todos somos Os que estão na terra da terra, são os que estão nés no deserto. A pequena geração que está née no deserto, é malheira quando não temos a fé, quando não temos a confiança em Deus. Isso pode nos alimentar de desqueles, isso pode fazer que Deus nos abandona, mas tenha confiança em Deus, vamos lá até mesmo, mesmo se a situação complicada, mesmo se ela é difícil, mesmo se as coisas se sentem, se nós temos confiança em Deus, vamos nos alimentar. Tenha confiança em Deus para a eternidade. Tenha confiança em Deus, não apenas para o momento, mas para sempre, mas para sempre. Souvent, a gente tem confiança em Deus, e quando passa o tempo, a gente muda de posição. Nós devemos ter confiança em todo o tempo. Na terra e na terra. Moisés tem confiança, Abraão tem confiança em Deus. Nós devemos ter confiança em seus servidores, Aleluia. Nós devemos ter confiança em seus servidores de Deus, que Deus devemos ter confiança em seus servidores. Aleluia. 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 Isso não depende do que você quiser. Isso significa que você desgouça e que você desgouça. Aleluia! E quando todos os estiores desgouça, o que fazemos? Quando você desgouça a brilho, você chega com a brilho na sua casa, mas você pega a brilho, você tenta a brilho, você tenta a brilho, para que você desgouça. Aleluia! E nós pensamos que isso era desgouça. Mas se que era uma brilho, era uma brilho, era uma brilho. Isso não era uma brilho. Nós não estamos confiores da sua mãe, pois o que não precisamos passiert. Nós tentamos desse amor para a brilho. A brilho também com seu parcequista, com o mesmo. Eu faut ter confiores da sua mãe, Porque quando você lhe fala sobre ele, ele tem os risso que não existe. A vida deseja ganhar. E seu risso é seu risso. Quando ele é uma brilho, ele é também é uma brilho. porque um grandeza dizia, ele vai dizer é meu pastor, é meu professor. Eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Vê o povo. Se você estiver aqui, eu não estaria contente. É a confiança. Quando a confiança, a confiança, a confiança, a confiança e a bênção. E isso é que Deus nos quer. Põe a confiança entre os outros. Você sabe que Deus nos quer. É o que Deus nos quer. Qualquer que não é a confiança com os pastores, ele vai sair. Ele vai influenciar 2 ou 3 pessoas. São 2 ou 3 pessoas. Ele vai influenciar 2 ou 3 outras pessoas. E o propósito, ele vai partir em saliçando os servidores de Deus. E quando isso saliu os servidores de Deus, isso vem para que a confiança. Quando ele põe as mãos, ele não ressentir. Ele vai ouvir o óbvio. Ele vai viver com o óbvio. Ele vai virar o óbvio. E quando ele desivares... Ele vai fazer o que as infusos. Ele vai valorar o óbvio. Ele vai virar o óbvio. Ele vai fazer o óbvio. Mas não é a vontade de Deus, então então a vontade de orar. Aleluia! Por que hoje nós estamos beholdencimentos que não são a vontade de orar? Porque os homens do que as pessoas, quando você vista o que os homens, eles vão separar. E o que nós dizemos hoje, quando eles dizem que os homens? Que Deus pediu! Se você não fala com o que é isso? Se você não tem que orar ou da palavra, que Deus pudessem pedir para a perda. Seja a Agnew, éնadura do Senhor. Mas não escuta o sérgio que Jesus disse, porque eles vão te ouvir de seus irmãos. A Abraão não escuta os outros que ele escuta... que ele escuta onde ele escuta onde ele escuta, que é Deus. Ko José, ele escuta onde ele escuta onde ele escuta onde ele escuta. Quando o senhor escuta onde ele escuta onde ele escuta... ele escuta onde ele escuta O Senhor. Então, quem não faz confiança... Quem não faz confiança, cê que não faz confiança a quem? Cê que é a Deus. E é difícil que você precisa. Eu sou de parente, Nós dizemos que o dia que o dia que eles nos impusiam, nós dizemos que o dia que eles nos impusiam. Nós dizemos que o dia que nós nos impusiam, que o dia que nos impusiam que nós temos. Quando nós dizemos que o dia que você faz contra, nós, você faz contra Deus que nós nos impusiam. Aleluia! Nós fazemos o nome do nosso responsável, sabendo que ele foi mandatado por Deus. e nós temos confiança a Lui e se envolvemos a Lui como disse na imagem passada se levou a prier a Jérôme a prier por Lui não pode chegar a ver os dévotos mas a prier para que Deus possa poder lhe branchar, que Ele possa poder lhe ramener. Amen! Quando você vê alguma coisa que ele vai vai prier talvez você pode pensar que ele é mauva mas talvez você vai morrer e Deus pode também te convencer Ele pode também te ramener da raison a maioria das pessoas influenciam a Lui e não deixam a Lui e não deixam a Lui e quando a Lui dizem que ele é dictador ele é mauva, ele é mandatado por um chefe celeste e ele obede a seu chefe quando ele obede a seu chefe ele deve ter Eu sei que esse message é muito lento, mas eu preciso que Deus te compartilhe aleluia porque é de lá que vem a Lui que vem a Lui e 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 isso era essa homóloga que havia circulado na igreja. Foi uma homóloga que havia salido muitas pessoas. Que havia bloqueado várias pessoas. Se eu sou chante, eu vou depender meu dinheiro para pagar os locais que estão aqui, lhe amener aqui, marchar, arrumar o deputado, enviar o mensagem ao Ottawa, fazer tudo o que eu puder fazer para que minha família venha aqui. E aí, chegando aqui, ela me saiu e que você partiu com você. Qual o império? E você cria essa homóloga dizendo que ela é uma homóloga, ela é uma homóloga. Uma homóloga, uma homóloga, que já tinha venido com sua família. Nós não fazemos. Nós não fazemos. Nós enviamos cada mês 40 dólares. Quem fazemos? Mas eu fazemos cada mês. E eu não tivemos salários na época. Até hoje, eu tivemos uma homóloga para 600 dólares por mês. Não tivemos salários. Eu recebi uns 600 dólares por mês. Quem vai ser pagada? E quem vai ser pagada por mês? Ou seja, quem vai ser pagada por mês. Não tem problema. Então, quem vai ser pagada por mês. O que eu fui pagada por mês. Ou seja, quem vai ser pagada por mês. Por mês, o que eu fui pagada por mês. E quem vai ser pagada por mês. Quando enviar, eu acreditado, aí eu quero dar conta de mim. Aleluia! Aleluia! Acredite a todos os séculosos. A única coisa que você não sabe a verdadeir, você não sabe a verdadeir. Você sabe que você não sabe a confiança e não sabe a verdadeir a verdadeir a verdadeir a verdadeir. E segundo que isso circula, os movimentos que chegam, os anciãos injectam sobre os outros e continuam a destruir a verdadeir 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 a verdadeir. Tivesse a gente na minha existência e só a conhecimento de um, eu devemos procurar. E se eu te dizer que eu sou eu e minha irmã não, não Learning o cartão, não sei. Malشرente tudo o que ela a fazer e ela não esperou, saciamo dessa. Mes contas wigual. Eu inclusive, eles sabem se Undem sim e estão fechando. Ela melhor ter comérilás e, desde mesmo um obrigado a ter comérilés, asmãs deструк WhatsApp, ela melhor ter comérilás a feito a minha ele porque foi повé квosa que quanta moça Ela melhor que pra que tomarvid Nayeli costumad para diáнал Cowan Oi Ela德. Ela vai ter comérilás, chamar do appino, Ela melhor queOREI não sei não, Não conhece o meu nome? Aleluia! Chez ele, é meu nome. O quê? Que nós unir, são muito fortes. São sang. Não só a igreja, mas é o sang da igreja que nos unir. E o meu nome é muito mais é muito eficaz. A mesmo que ele que ele sente, é meu nome, sonore eleva e sua tinta. É meu nome. Mesmo que a gente se lembrou de uma igreja, aqui, a gente. É meu nome. Por que ele diz ele? Não é porque ele tem confiança. Ele tem confiança. É porque ele não tem confiança. E por que ele não tem confiança? Eu não sei. Des vezes, o diabo pode levar a confiança com alguém. Ele pode levar a confiança com Deus. Quando ele tem confiança com Deus, ele pode levar a confiança com Deus. Ele pode falar. Ele pode fazer algo e dizer que não. Quando você está criando, você não pode agir. Você não tem confiança com Deus, mas! Quando ele começa a falar, ele precisa colocar tudo aquilo que ele tem. Ele não tem conhecimento com Deus. A senão, ele tem confiança com Deus. Quando ele tem na igreja, ele tem confiança com esse servidor. Tudo isso que ele tem confiança com seu servidor, mas não apenas confiança com o visiteiro. Você pode achar que quando ele está saindo, ele tem confiança com eles, ele tem problemas que eles não sabem. Nós temos conhecido há quatro anos Ele falou de coisas à igreja, aleluia! Ele começou a prophetizar. Quando eu fui na noite, eu não pensei que é que eu estava o exerente da igreja? Ele teve uma espécie. Eu acho que a sr. Mareca disse que a sr. Mareca. Ele falou de coisas. Na igreja, ele mandou o livro. Certo que ele não bata. Eu te preste, não te bata. Aleluia! Ele não disse que não exista na igreja. Ele mandou para executar. Ele mandou para executar. Mas quando ele mandou a rivalar à igreja, ele mandou sua igreja. Quando ele mandou para gente para saber que os dois a ir. Eles mandou paraachment para o dia. Eles mandou para a vontade. Elas mandou para a vontade da igreja. Alléluia! Eu não conhecia, mas eu não conhecia ele. Eu não conhecia o que ele foi e. Eu não conhecia o que ele foi. E eu não conhecia o que era realmente. depois, é que é isso, se preocupa com certeza que nós conhecemos. Eu sei que que é que eu não conheço isso. Se eu não me levantar, eu quero saber qual é a realidade. E se você não pode me levantar. E eu posso falar que você possuiu conviar em seu líder, seu pastor. Então o pastor, eu sou presidente da sua mãe, eu sou meus irmãs, eu sou meus filhos. Se eles são maissonados, vocês conhecerem aí, vocês conhecem meu pai e minha mãe lá. Eu sou meu filho, eu sou meu filho, eu sou meu filho, eu sou meu filho, eu sou meu filho. Aleluia! Por que não tem confiança em mim? Eu sou que você não tem confiança em mim? Aleluia! E aí, confiança em seu filho. Aleluia! Doisem coisa, E aí, confiança entre o marido e o pai. Eu quero você lembrar. Souvent, há problemas que acontecem na casca, porque não tem confiança em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Nós vamos fazer o livro de Mateus. Mateus. Mateus, capítulo 2, versículo 20. Mateus, capítulo 2, versículo 20. Mateus, capítulo 20. Mateus, ativado para o meu filho e sua mãe e tal 12, Jéssique, capítulo 2. E a gente está aqui, porque o dia é o dia, que é o dia que está aqui, o dia é o dia que está aqui. Amém. 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 que vem do Senhor Jesus. Versículo 24 Joseph se tornou a reivindicado e disse que era o Senhor que havia ouvido, e ele criou sua família com ele. Quando começamos a conversar de Jesus jusqu'au versículo 25, ele vai ver uma mulher que se chamava Marie que era fiancée a um homem que se chamava Joseph da família de David. E esse homem de Joseph havia fiancée Marie. E quando ele disse que sua filha era enceinte, ele decidiu de se separar sem que eles saibam em polícia. E l'ange lui disse e ele disse e ele disse, 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 Ele tem confiança em Maria. Ele não tem de pitié. Ele tem que ser que l'âge l'avait demanda. Bem que as pessoas pudessem falar, e eles se sentem mariam, eles se sentem mariam. Ele não escutou tudo isso. Ele não tem crítica à l'époque. As pessoas pudessem falar contra Maria. Mas José a acusado seus olhos. Ele tem confiança em sua parte. Aleluia. Aqui eu vou falar para os que são fiancés ou que pensam ser fiancés mais para os que são mariés. Ele tem que ter confiança em quem você quer. Ele tem que ter confiança em quem você quer. Em senão, quando você começa a lhe suspecionar, a ter uma suspensão sobre ele, a ter uma dúvida sobre ele, a ter uma dúvida sobre ele, a ter uma dúvida sobre ele com outra pessoa. Não seja a dúvida, não seja a dúvida sobre ele. Se você quer, não se quer, não te engaja em todas pessoas. Se você não tem certeza, não se engaja em todas as dúvidas. Aleluia. Não é digo, não há dúvida que não todos. Se não tem certeza de convícão de convícão, é um pe責ir, não dá para o nome. Ele tem que ter com a dúvida. Ele tem que ter confiança em que seu sentimento. E se divertir. quando o de fato for um ano, ativar. E quando é foieira, mesmo que você não seja o fim do mundo, não é a fim do seu marido, não é a fim do seu marido. Você pode ter dificuldades no marido, você pode ter problemas no marido, quando o marido subscente sua família, quando o marido subscente sua família, quando o marido subscente sua família com seu secretário. Isso não vai avançar, aleluia. Você te pergunta que o marido subscente sua família. Você acha que ela não faz? Você acha que o marido subscente sua família, você percebeu que isso tente, e 4 dias. E você acha que a receptação sua família em ter uma coisa que você percebeu? Você acha que você achouera para dar uma renda. Veja a gente aqui, eu vou dizer... L'argent que eu tenho aqui, você tem que não vai ter a palavra, nós somos aqui, nós dois... Você tem que nem ali, onde você teve que ter a mili... Você não vai encontrar várias? Você tem que dizer que... Você tem que ter a ouvido que você tem a ouvido que você tem a ouvido... Você tem que ter enviado isso de você. Aleluia! Já me enviado, eu quero ter a ouvir... Não me pegue, não eu sou eu por mim... Eu sou clara e de cair. Eu sou clara, eu sou clara. E o que você me diz? Eu quero saber. Você começa a pôr para achar o papel de Westin. Não existe nem a nem a. Aleluia! Você vai me encajar o dinheiro perto e longe. Porque você não tem nada para encontrar. Você vai me encajar. Aleluia! Mas porque você não tem confiança de seu dinheiro, você começa a se pôr. Aleluia! Como eu sou falha assim, se agora me fez jamais. Não há confiança em mim. Eu não há confiança em mim. Eu recebo os seus filhos. Eu recebo os seus filhos. Eu recebo os seus filhos. Eu recebo os problemas das mulheres e das homens. Aleluia! Se ele não tem confiança em mim, ele não deve fazer uma coisa em mim. Ou seja, ele não tem o pequeno. Se ele não tem o pequeno. Como eu passei com o pequeno, ele não tem o pequeno. Então, eu passei com o registro. Aleluia! Quando eu fiz a primeira coisa, ele não tem o que eu falecer, ele entende para a paliso, ele vai ligar pra tem a paliso, ele vomit bugre o gyrão, se ele vem vena-lou-mestre e que eu voltei, gente. Aleluia! Mas tem confiança em mim. Meu organismoça em mim. Se você quiser dura, a liberdade falecer, eu lembre, então você en парidão do mel... O que é bom? La vez eu falso, não porque agora e a confiança? Isso te dá outra coisa. Não há de margar. Você dorme! Você diz, mas eu já sabia que sua mãe era sorciente. Ela dorme antes de comer a sorciente. Ele dorme antes de comer a sorciente. Quando você dorme, você dorme. Quando ela dorme, ela dorme. Quando ela dorme, ela dorme. E se diz que você deslouce, você deslouce, e você vai dormir assim, o nome de Jesus. Aleluia! Você dorme antes de comer. E aí você dorme antes de comer a sorciente. Meu nome de Jesus! Não me mora. Não me mora. Eu me sinto mais forte. Eu tenho a ser que me proteger. Não me mora. E nós estamos acordando a sorciente. Aleluia! Não me mora antes. Eu souciente? Papá, quando você me parla, você vai ficar sorciente. Mas você não. Eu não tenho a dívida. Não tenho a dívida. Eu sou a verdade. A minha mãe, eu disse que a minha mãe é porque eu sou a minha mãe. Aleluia. Quando você vai ouvir você sabe que você é a minha mãe, eu sou a minha mãe. Não há nada a ver com você. Tem que ter confiança. Quando você não tem confiança, não há confiança. Quando você não tem confiança, você vai fazer a incumular todos os problemas que você não tem a feita sobre a vida. Isso é sua causa. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem como isso. Eu não tenho confiança em mim. Eu sempre sou eu. Eu sei que ele é como seu pai, ele é como sua soeur, ele é como seu pai, ele é como seu grande pai. Mas você não tem confiança. Aleluia. O que você disse na sua família? Você deve ter feito uma consulta. Aleluia. Você deve ter feito uma consulta. Aleluia. Nós devemos nos guardar com confiança. Não há problema de você. Você deve ter feito para sua mãe, você deve ter feito uma consulta, que ela é mesmo que você que a nicht amigou. Você deve ter feito uma consulta. Dizagoração, se você quer ter feito um cachorra? Se você tem um cachorra, você deve ter feito um cachorra. Se o cachorra sem cachorra. Se o cachorra não comer, você deve ter feito um cachorra. Então, eu sou um assassinça, Não tem guidelines... E não tem formos Aleluia, não tem paviar e quando você deixa sua fonte com sua defensa quando você se vê, você daí depois? No meu Deus, eu vou me dar uma pergunta para você deu certo? Os bom não? E aí não tem o papão? E depois, você! Você prefere um filho com ounião já começa a reagir e a frustração e começa a sorvesterão E se torne a confiança amém! Não, não não tem confiança da vida que vamos marchar e não vamos conseguir Não é confiante. Porque não tem confiança. Deus tem que ter confiança em mim. Mas quando Deus lhe disse a mim, ele tem confiança em Deus. Eles estão passando com o marido e o filho. Eles estão passando em Egito. Ele tem confiança em sua família. Ele tem que ter confiança. Se você é um marido, não tem que ter confiança em mim. E o marido, tem que ter confiança em mim. Aleluia! Sem confiança, não tem que ter confiança. Você não pode para visitar o africano? Se não pode ser uma grandehaацию. Se não pode não ser um abraço. Não tem que ter ignorância no fim mais não vamos a partir! Para você simplesmente ter fascinairmente, para precisar da vida. Pra氣os no house, na vida civil, social, amanhã, a basilia. Sem confiança a não como 정 buenos成iks. Sem confiança não pode ser pronta e poder ir embora. Sem confiança não interrompre. Sem confiança nunca será maisaframida. A confiança é capital da nossa vida privada e da nossa vidausstiaira, na nossas vidas profissias Mismo em nome de Jesus! Nós temos também a confiança entre amigos e entre associações, também entre pais e filhos. Se você olhar o caso de José e de Jacob, quando você vai olhar o livro da Bíblia, o livro da Genese, você olhar a partir do capítulo 32 para ver a história de Jacob e seus filhos. José, ele é o seu pai. Mas sua pai tinha confiança em ele porque ele se comportava bem. É por que ele fez um manteus de todos os dois. Porque sua pai tinha confiança em ele. Agora, seu pai não tinha confiança aos outros. Quando ele não tinha confiança, ele não tinha confiança. José é vivante. Quando ele senti seus filhos, ele não tinha confiança. Seu pai era foda. Quando ele tinha os seus filhos, ele se tornou. Ele não tinha confiança aos filhos. 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 E mesmo na vida onde Jacob pedia os seus filhos, eles estavam vivendo na profundidade. Aleluia! Porque eles não tinham confiança entre eles. Eles não tinham confiança. Os pais não tinham confiança entre seus filhos. Os pais não tinham confiança. Os pais não tinham confiança entre seus filhos. Isso foi difícil de eles. Aleluia! Eles não tinham confiança apenas depois que eles foram andados em Egito, antes de sua morte. Ayer, já vi Jacob e Joseph, Ele tinha que tercado os pais, mas antes de seu bairros eles não tinham confiança. Mas antes de seu bairro, eles não tinham confiança para eles. Aleluia! Os pais que estão aqui já não tinham confiança entre os pais. Ayer confiança! Tinha confiança. Seja que nem um pais nunca que se sentisse a um pais sorciência, como eles já viam, Como um papo prevalecesto, como Um como pursue um patędista juntos, culturalmente évidastamente parecido. A também parte de cada um filho com o teu filho, escuridor dos pecados, escuridor dos sujeitos, ofereços desafios, nenhum parent não sabe isso. Esse é o passile Pessoa é com os pais dos thorsον después. Quando seu filho tem africado os problemas vão falar disso aos meus pais. Esse 201211 rainha A aos pais, avis eS béis? A seu pai ou a sua mãe. Mas eles vão dizer isso aos pais. Mas ele não pode dizer a sua mãe, ele não pode dizer a sua mãe. Há alguma coisa. Aleluia! Ou seja, o pai é mauva, ou seja, a mãe é mauvaise. Aleluia! Os irmãos da família, tenham confiança com os outros frãos da família. Todo mundo quer dizer, eles tenham confiança ao exterior, ao pai de seu amigo. Eles tenham confiança com seu próprio pai. Oh, meu filho é méxico. Meu filho é méxico, eu falo das minhas. Mas ele não vai falar da família, ele não vai falar. Aleluia! Faites-vous confiança os uns, os outros. E quando você vem com as coisas extérieiras, partagez-vous, que isso vai conseguir captar essa fâmina, na família que você pode falar de tudo e de rien. À extremação, o mais é difícil. Então, há coisas que você pode falar, há coisas que você não pode falar. Mas na família que você pode falar de tudo e de nada. E aí confiança dos outros. em todos os outros. Na família Jesus, Maria, e Josel, eles parlaam todos. Aleluia. Eles partavam todos juntos. Se que precisava ir à lice, eles partavam todos juntos. Se que eles estavam sem a licefas na licefas, eles estavam todos juntos. Mas não é o que a família, que a papaios, que a família da goia, que os pais são com o norte, e os pais são com a unidade. Sim. Aleluia. Não é, eu não digo que vocês podem ser mênhagés, mas guardar seus contatos com a essa chaleira. Aleluia. em confiança, podemos repartir a vida e fazer o mais forte. Quando vocês são unidos, vocês são fortes. Mas quando vocês são desunis, vocês são divisos e não se acacerem. Eles precisam ter a dignidade da família, mesmo que eles não têm a dignidade da família. Eles precisam ter a dignidade da família, eles precisam ter a dignidade da família. Quando você está na casa, você compartilha com todos os pais da família. 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 Não se diga com todos os pais da família. Eu comprena o meu pai de Deus, ele é obturante. Ele nos acacerem. Não, tenha confiança que é o pai. Aleluia. Gostaria com ele, guarda confiança com ele. E compartilha com ele tudo o que ele possa ter a vontade de se convertir. Amém. Mas se o satanista, seja que ele vai falar com ele, mesmo que ele esteja distante de vocês, seja gentil com ele quando vocês falam. E quando vocês falam. E sejam sempre respeitados. Eu vou ouvir uma parenthésa. Quando nós falamos sobre a família, sobre os pais da família, sobre os pais, sobre os pais, sobre os pais e seus pais. Eu havia respondido uma pergunta sobre isso. Então, nós falamos que se meu pai, ele é sorciente e que eu souviu, que eu souviu, que eu souviu, que eu souviu, que eu souviu? Então, estou a falar com ele, eu já digo que tu as envoii, que você tem que você vai envoii. Porque aquele dia que você tem que Dom envoii é que tem que eu vou fazer de aqui. Não é de novo. E ter santo com ele. E ter santo com ele com ele, que ele é respecte. Ele está sendo reconhecido com ele. E ter santo com ele com ele. E ter santo com ele quando ele bosça, que ele fique com ele. Ele estar com ele com o nome dos pais. a gente te motiva, para fora, é que você reagir. Aleluia! E quando você reagir agora, no combate espiritual, a vida é assim, ela não tem pai, mãe, irmãs, 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 irmãs. No combate espiritual do combate, não tem pai, não tem mãe. Senhor, eu me mantenho, eu resisto à a sorceridade que combate minha família. O nome de Jesus, Senhor, venja-me. Celui que faz isso na família, Senhor, fraque-lhe. Não tem pai, não tem pai, isso é o des respeito, E é como isso que você pode agir. Dentro da chair, há as coisas que você vê. E dentro do espírito, há as coisas que você vê. E Deus pode se ocupar de nós. Quando ele se trata de combate espiritual, você combate espiritualmente. Mas quando ele se trata de honores, você vai recorrer. E é assim que você vai viver. Se você não faz isso, você não vai viver com a fé. Você vai viver com a fé. Você vai viver com a fé. Aleluia! E nós vamos terminar. Nós vamos ter a confiança entre amigas e associados. Nós vamos ver com o exemplo de péssos. com os outros discípulos. Quando Jesus disse à lhe disse, ele disse que ele tinha feito o fio. E ele tinha feito o fio, ele tinha feito o fio, ele tinha feito o fio, ele tinha feito o fio. Mas eles foram tirando o fio. Eles foram tirando o fio. E todos eles não estavam falando de fio. Ele disse que eles estavam levando o fio. Não, ele fez confiança. Quando você faz uma coisa com alguém, quando você faz uma coisa com confiança, é porque antes de fazer uma coisa com alguém, tem que você assura de quem ele é, antes de começar. Porque se você começa, tem que fazer confiança. Você lhe dá um dinheiro para ir buscar uma marcha à Dubai, você lhe dá um dinheiro, quando ele lhe dá, ele lhe dá uma explicação para ele. Aleluia! E você pode fazer uma coisa com quem você tem confiança. Não faz uma coisa com quem você tem confiança. Não faz uma coisa com quem você tem confiança. Prende alguém que você tem confiança e não tem confiança. Quando ele não faz confiança, ele não é há confiança. Quando ele não faz confiança, ele não pode mais feliz. Jesus, com os disciples, ele fez confiança a seus disciples, e seus disciples também faziam confiança. Todos os que os professoraiam, os professores, eles colocaram em prática. Eles reúnem em prática, vocês sabem que não há deixá-los. Nós, em igreja, não temos confiança a palavra que nós recebemos, a mesma prática que nós possamos réussir. E lá, nós vamos irmos mais longe, nós vamos progressar e irmos muito mais longe. Tanto a nós de fazer confiança os uns aos outros. Ele está sempre que ele está porquê-lo, ele está porquê-lo, ele está porquê-lo. Aleluia! Diz-lui que o diabo não é que nós não divisamos o nome de Jesus. En a confiança, Deus é capaz de nos elevar. En a confiança os uns aos outros, nós vamos progressar. Na próxima, nós vamos ver os avantages de fazer confiança. Hoje, isso é a mesma coisa. E na próxima, nós vamos ver os benefícios de fazer confiança. Aleluia! Vamos célébrar para os outros. Obrigado!